O mercado da moda mudou muito desde o começo da pandemia. Os desfiles ganharam versões virtuais, mais enxutas. Muitos modelos acabaram interrompendo a carreira, mas não foi o que aconteceu com um brasileiro que está fazendo o maior sucesso. Pois é, Francisco já estampou capas de revistas internacionais e passou a ser disputado por grandes marcas. E tem muita gente dizendo que o Chico é a versão masculina de ninguém menos do que Gisele Bündchen. Quando o assunto é passarela, quem logo vem em mente? Mulher Gisele é a musa de todas, né? A que a gente tem que idolatrar. Ah, logo você falando isso. O número um da moda masculina. A cada flash, uma pergunta. Se o tempo que era só das mulheres, as passarelas e fotos ou não. Acho que sim. Lá fora sempre foi uma coisa, um jogo mais... Tem bastante coisa para os dois lados. Está mudando, está mudando, está mudando. Acho que os homens vêm ganhando cada vez mais espaço. Eu acho que os homens estão mais consumindo moda, acompanhando um pouco mais. Acho que está saindo um pouco aquele preconceito que o homem não pode se cuidar, que não pode ter referências de moda. O bate-papo com esse fenômeno, não só das passarelas, mas das redes sociais, foi assim. Durante um ensaio fotográfico, falamos sobre tudo. Covid-19 e as transformações no mundo da moda e, claro, sobre a carreira. A pandemia já dura mais de um ano e a gente sabe que todos os setores foram afetados, né, Chico? A moda não seria diferente. Muitas pessoas, muitos modelos, homens e mulheres, ficaram completamente parados, estagnados. Mas a palavra inércia não existe no dicionário do Chico, do Francisco Lachowski. É difícil o nome falar? É difícil. Aqui a gente... Tem que dar uma treinada. Chico, Chico, pode ser? Chico está ótimo. Pronto. Não existe porque esse homem aqui, que vai completar 30 anos daqui a pouquinho, né? Trintão, vamos aí. Trinta. Pois é, já fez videoclipe, já criou a própria marca, ele agora quer ser ator, ele encara as passarelas, tira fotos, já foi autor de um livro. E aí? É muita coisa, né? É muita coisa. Também 12 anos de carreira, já teve bastante tempo aí, mas de passarela. Então, agora eu acho que o próximo desafio vai ser ir para a atuação. Das passarelas para as telinhas. Pois é, esse é o próximo passo do modelo que nasceu em Curitiba e aos 17 anos, sem saber falar inglês, foi desbravar o mundo. Chico entrou no mercado da moda por acaso. Eu tinha 17 anos, como você estava me contando, minha história, minha prima chegou e me convidou para fazer um desfile da formatura de design, da escola de design dela. Eu meio que não sabia o que fazer, não tinha muita noção do que eu ia fazer na minha vida, eu falei, tá, vamos lá, acabou que rolou, eu ganhei o concurso e depois de um mês de toda essa história, eu já estava em Paris, desfilando nas passarelas. Foi uma coisa muito do nada e deu tudo certo. Foi uma mistura de insistência e sólida. De lá para cá, não parou mais. Viajou para vários países. Estampou capas de revistas nacionais e internacionais. E passou a ser concorrido pelas grandes marcas. E foi num desses trabalhos pelo mundo que Francisco conheceu a modelo canadense Jessian Gravel. Juntos tiveram dois filhos, Milo e Laszlo, de 7 e 4 anos. Uma família linda, assim como o da Gisele Bündchen. Uma comparação inevitável, vai, quando se trata de duas pessoas do mesmo ramo que são brasileiras. Aqui no mundo da moda, sempre é o mais importante é a beleza, no caso, para o cliente. O cliente vai achar uma beleza própria em você. Mas a personalidade ajuda muito. A personalidade, para mim, é o que mais ajudou na minha carreira. Personalidade, carisma, valores. Num momento tão difícil como o que nós estamos vivendo, de pandemia, sem tantas ofertas de trabalho e mais, sem grande consumo, a moda também precisou se reinventar. Vamos tentar passar essa pandemia, fazer com que tudo volte normal e, se Deus quiser, sair dessa.